Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne E galera, assim, estou trazendo aqui de novo Super Soccer Blast, é isso mesmo Vou trazer aqui pra vocês mais no canal Mas agora vamos jogar, sabe o que? Vamos jogar World Tour É, vamos jogar competição agora aqui Começar, ó, Eurochamps, FIFA Tournament, Liga... E vamos começar a jogar, entendeu? Vou trazer aqui no canal, não sei se vocês vão gostar Vamos trazer aqui Então vamos lá, vamos começar com Eurochamps Vamos restartar aqui, eu tinha que começar pra dar uma testada aqui Eu tô com um problema aqui nos controles Nada de jogar no Easy Vou botar a partida em 10 minutos, tá bom? No Easy não, vamos jogar no médium, sempre no médium E vamos lá, vamos escolher quem? Eu quero jogar com o time o que? Portugal, não é isso? Portugal, porque é Barcelona, Portugal, né? Vamos jogar aqui Espanha e Alemanha Ok, oficial Ok, vamos começar aqui, vamos ver Falar que tem uns movimentos especiais Tem uns negócios diferenciados aqui E eu não consegui fazer ainda Mas antes de começar, eu não vou trazer pra vocês isso aqui E vou ver os controles aqui primeiro, pera aí Eu vou cortar e depois eu continuo o jogo Então vamos lá, começou já aqui o jogo Aqui eu já sei que é o botão que corre Aqui é o que toca E aqui é o que dá Por que o cara saiu da bola? Por que eu saí? Na verdade foi eu que saí Mandei uma bicuda pra frente Que isso, cara Ser uma pessoa que não tem nenhuma habilidade, realmente Ah, droga Que isso, penalidade máxima, juiz É isso aí, pô E agora? A responsa PORTA A TRAVIA Nunca bati penalti nesse jogo Primeira vez Eu não consigo nem chegar no gol Pra dizer a verdade, né Que isso Eu rebati Caraca Cara, tá emocionante aqui Porque eu tô tomando uma surra Dos controles Pera aí Caraca, juiz Isso aqui, o que, cara Bate lá no gol Bate tirando É FOOTBALL FIGHT? Dane-se também Lancei Toquei ali pro carinha Toquei de prima agora aqui Pra fora Que importante Isso aqui, cara Ai, ai, ai Que isso O cara mandou ali um de prima Toquei na meiuca Toquei na meiuca Que isso, juiz Lancei Chutou Putz Preparou o chute Não foi, cara Travou, hein Ô, seu juiz Aí Belíssima Pô, cara Belíssima interceptação Por que que não vai? Por que que não vai? Que isso, juiz Os cara tão no carrinho Assassinos Assassinos Aí Tocou na meia Tocou Tocou Ah Tá de brincadeira, né Tá de brincadeira Só pode tá de brincadeira Tocou ali Tocou ali Pega, pega, pega Pega, goleirão Pega, goleirão Isola Goleirão isolou Quase foi no pé Do meu atacante Lá, cara Putz Que bicuda do cara Eu quero aprender Uma bicuda dessa também Só que jogar bola Você não joga nada Lançou aqui Pro carinha Chuta 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 Pô 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 Você quer perder Esse gol, cara Aí finalmente 1x0 Caraca Que loucura, cara Não é possível Isso daqui não Você quer ter uma roubada Do que Fifa Se esse goleiro Se esse goleiro não pega Eu ia ficar muito macho Com ele Muito macho mesmo Meu Deus Cara Que não é possível Um negócio desse Caraca E rasgou aqui Não tem cartão amarelo Nesse jogo não Alguém tirou Os cartões amarelos Do jogo É isso mesmo Pô Eu ia virar E dar aquela bicuda Dane-se também Não tem cartão amarelo Dane-se então Chutou Bateu De fora da área Putz O goleirão pegou Mas bonito Esse gol Esse chute Esse chute Porque gol Que é bom mesmo Não foi nada Pô, cara Esses meus jogadores Aqui são realmente Péssimos Gol e gol Putz Golaço Agora sim Não gostei Um troféuzinho Eu gostei Tô começando Melhorando esse jogo Totozinho Aqui pro meu adversário Aqui pro meu jogador Adiantou na frente Não pegou Que isso Que lançamento bonito Que visão Só chuta Putz Na trave Não é possível Cara Não é possível Dois na trave Inclusive um pênalti Era pra estar Dois Era pra estar Três a zero Já nessa bodega Três a zero Cara Não, tá me irritando Já Tipo Se você não gosta de jogar futebol Me irrita Isola Chuta Meteu a sapata Chuta de prima De volta Putz Grila Golaço Na trave Gol Agora esse cara Tô começando Ah não O que que foi falta Fui eu que fiz falta Três a zero Pode ter sido quatro De pênalti Lançou por cima Cabeceou Chuta Chuta 4 a zero Agora sim Tô goleando A gente quer ver gol Cara Não tem replay Não, não, não Sai juiz Sai, sai goleiro Que 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 é isso Cara O goleiro tá Comprado 92 minutos Cara Do segundo tempo Aê Full time 93 10 Maluquice Ah deu prorrogação Tá certo É isso aí galera Conquistei três troféus Gostei muito Troféus Não Conquistei três troféus Certo é troféus É isso aí Bom Chutes a gol Até que eu dei seis chutes Foi legal De seis chutes a gol Eu fiz quatro gols Eu gostei Perdi um pênalti É Gostei Possição de bola 58% Até que foi bonzinho Isso aí Esse aqui foi um vídeo Pro canal Se vocês gostaram Deixa seu like Se vocês deram assistência E eu continuo trazendo Esse jogo Pro canal Beleza Agradeço a audiência Até o próximo vídeo Valeu Tamo junto Eu fui Tchau 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 Tchau